No minuto encanto se faz Dança a menina Nessa vida espero demais Roda e se domina Brás em gasolina Vem na crise um sol de paz Bala na retina Vem da vida o que ela lhe traz Profana e divina Vem de na surdina Fala manso, fala forte Corre devagar Vai na sorte, compra o risco Canta amor pra dar Tá no choro, tá no riso Não pode parar Num reverso repentino Volta a perguntar Só lhe saem coisas banais Será ser a serafina Pede a pista, aposta em sinais A que se destina Onde isso termina Fala manso, fala forte Fala forte, corre devagar Vai na sorte, compra o risco Tanta amor pra dar Tá no choro, tá no riso Não pode parar Não pode parar Num reverso repentino Volta a perguntar Volta a perguntar Tanta coisa aconteceu Um beijo, a febre, assombrado Adeus, mas Num minuto encanto se faz Dança 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 Menina Dança A vida espera Demais Odense Domina Dá volta Por cima Dizemar Lê-lê, lê-lê, lê-lê